E para falarmos sobre este loteamento que a Prefeitura está oferecendo no Portal das Transportadoras, nós viemos até a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Econômico conversar com o secretário da pasta, o William Bassi. William, qual é a ideia do projeto da Prefeitura em lotear esses terrenos para transportadoras e indústrias no Portal das Transportadoras? Isso, nós estamos lançando um novo Distrito Industrial dentro do programa Mais Empregos, que é lá onde ficou conhecido como Portal das Transportadoras para empresas dentro da nossa cidade. Empresas transportadoras, indústrias, prestadoras de serviços, né? São, no projeto preliminar, são 350 lotes com mil metros cada um na beira da rodovia Faria Lima. Então, local muito privilegiado, fácil acesso e para escoar a produção depois. Nós temos, anteriormente, mais três distritos, né? Quatro com o Adolfo Baldam, que já estão todos cheios, todos com empresas já com terreno ou construindo em funcionamento, né? São 223 empresas aí que a Prefeitura entregou, sendo que 16 estão vindo de outras cidades. E, nesse novo loteamento, é justamente para atender as empresas que estão querendo vir para Matão, que tem muitas querendo vir, as da cidade também que quer se desenvolver e crescer. Então, nós estamos abertos, não tem ainda um prazo limite, desde o dia 24 de dezembro, nós estamos recebendo as inscrições das empresas interessadas em participar desse novo distrito industrial. Ele, para você participar, para o empresário participar, ele tem que vir até aqui na Secretaria de Planejamento, na Avenida 28 de Agosto, número 651 Centro, pegar uma ficha de inscrição, os nossos técnicos aqui da Secretaria vai dar todas as orientações e juntar os documentos de regularidade fiscal da empresa, porque só pode participar a empresa que está regularmente com a kit, né? Com o governo federal, estadual e municipal. Então, essas certidões são certidões simples que todo empresário tem, não é nada complexo. E apresentar para nós. Nós estamos buscando já os recursos para a construção do loteamento, vai ser feito, nós já adquirimos a área, a Câmara aprovou, a Prefeitura já fez todo o contrato, está tudo em ordem, agora nós temos que lotear. Esse loteamento vai ter uma parte destinada à habitação e uma parte de desenvolvimento econômico através desse novo distrito industrial. Então, todos os empresários que estiverem interessados, por favor, nos procurem aqui das 8 às 5 da tarde, nós damos todas as informações e fazemos as inscrições. Qual que é a expectativa da Prefeitura para esse loteamento? É, a expectativa é gerar, né? Mas a função desses loteamentos que nós fazemos é fomentar o empresário para ele poder desenvolver. É um incentivo para o empresário crescer, desenvolver, atrair novas empresas, que nem eu disse, são 16 que estão vindo de fora, de Brasília, do Paraná, de vários outros estados, para trazer mais, incentivar as nossas empresas aqui da cidade, para gerar, como é o nome do programa, né? Programa Mais Emprego. Porque você gera emprego na construção do loteamento, você movimenta a economia local e depois, com a empresa em funcionamento, você gera os empregos também lá. Então, o intuito da Prefeitura é movimentar esse setor na cidade, gerar mais rendas, né? E emprego para todo mundo. Então, a gente está muito confiante com esse novo distrito. Ok, muito obrigado, secretário William Bassi. Muito obrigado, obrigado pela atenção. E dizer que aqui a secretaria está à disposição para atender todos os empresários que estiverem aí com alguma dúvida, alguma coisa, estamos aqui. Ok, está aí as palavras do secretário William Bassi, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, falando sobre este novo loteamento, que vai ser ali na Portal das Transportadoras. Voltamos aos estúdios. E aí Obrigado.